Excelência, colegas e membros do Governo aqui presentes, Senhor Diretor do Transporte do Banco Mundial para a África Ocidental, digníssima representante do Banco Mundial na República da Guiné-Bissau, Sra. Ana Lúcia, a quem muto uma admiração especial. Senhor Embaixador da União Europeia da República da Guiné-Bissau, aos técnicos dos diferentes departamentos governamentais aqui presentes, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, antes de mais, agradecer a vossa Excelência pela presença neste importante ateliê, com o objetivo de validarmos o Plano Nacional do Transporte e Logística da República da Guiné-Bissau. Mais de que nunca, a Guiné-Bissau necessita de um quadro lógico de desenvolvimento sustentado pela harmonização entre setores produtivos e que expelem, de facto, o consenso entre atores políticos nacionais, na matéria de desenvolvimento socioeconômico alicerçado nos princípios de modernidade, viabilidade, sustentabilidade e econômica, competitividade e adaptação ao contexto nacional em obediência aos princípios da sustentabilidade ambiental. Para tal, definir políticas públicas e estabelecer as prioridades do governo, a turco, médio e longo prazo, numa perspectiva de maximização das potencialidades dos setores produtivos do país, através de infraestruturas de transporte e a consequente cadeia logística subjacente. Convida-nos neste espaço de profunda reflexão, por intermédios plurais, capazes de sustentar e orientar orientações gerais e estratégicas para o país nos próximos anos. Obrigado, senhoras e senhores. Membros do governo aqui presentes, distintos coordinados, minhas senhoras e minhas senhoras. Se impõe enfatizar a localização geográfica da República da Guiné-Bissau, que constitui importante triunfo e ferramenta-chave, da qual devemos extrair vantagens e benefícios para o país e, consequentemente, para o povo guinense. Uma vez que esta abertura para o Oceano Atlântico e a comunicabilidade terrestre com as repúblicas vizinhas, países-membros da Sedeu e, no particular, do Senegal, país-membro da UEMOA, constitui vetor fundamental da perspectiva de consolidação do potencial do país para o comércio subregional. Outro símbolo, os fatores acima evidenciados, agregado com a abertura ao Oceano Atlântico, favorecem, disse por maneira, as exportações e importações de carinhos internacionais sem descurar, de que, em tempo útil, poderão favorecer significativamente a cabotagem entre portos subregionais, nomeadamente os portos de Zilinchoa na República do Senegal e Camusá na República da Guiné-Corona. Distintos convidados, minhas senhoras, Dada a relevância e importância vital de que são revestidas, é importante destacar de que os setores como a agricultura, pesca, turismo e setor mineiro são estrategicamente consideradas de setores capitalizadores da economia nacional, mas que, lamentavelmente, sofrem de constrangimentos tais que os impedem até esta parte de retirar o proveito da sua riqueza diversificada e da condição natural que lhe aprova. Pois, porque não basta apenas as condições naturais serem favoráveis, aliás, por mais privilegiadas que sejam, não se supremem a necessidade de nós, enquanto povo, de pensar no nosso país e agir em conformidade com os objetivos preconizados. Nesta deriva, é pensamento assente que se deve, de forma competente e responsável, assegurar um nível satisfatório de produtividade dos setores evidenciados através de programas e projetos estruturantes para o país e, desta forma, galvanizar a produção e viabilizar o transporte de mercadorias da zona de produção para o processamento, consumo e, eventualmente, exportação de excedentes através de meios de transporte múltiplos com apoio logístico vis-à-vis à solidificação e sustentabilidade da nossa economia. Distintos membros do Governo, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, atingir o desígnio que acabo de evidenciar requer, numa primeira fase, um investimento colossal na construção de infraestrutura de transporte capazes de apoiar e alavancar os pilares da economia e capitalizar o potencial do país, nas suas múltiplas dimensões com o objetivo de orientar grandes investimentos e políticas sectoriais a curto, médio e longo prazo. Na qualidade do ministro de superintendente do setor das infraestruturas, constitui um divergão a segurar as suas excelências de que os projetos em produção do Ministério estão inseridos num quadro lógico de visão estratégica que pressupõe a articulação prévia com os setores produtivos por forma a evitar a projetação das estradas de forma discricionária e contrária aos princípios de colaboração que norteia e caracteriza os departamentos governamentais. Distintos membros do Governo, minhas senhoras e meus senhores, os propósitos do Plano Nacional de Transporte e Logística, os suspetivos eixos e resultados esperados estão bem identificados visando tão somente alavancar a economia na perspectiva de um desenvolvimento socioeconômico integrado, harmonioso e sustentável. Essa vontade política só é realidade objetiva se conseguirmos traduzir de forma eficiente e eficaz o Plano Nacional em programas e este em projetos consistentes, viáveis e estruturantes. Essa visão estratégica e operacional se circunscreve numa missão que nos interpreta para a mobilização de fundos através de uma mesa redonda junto aos parceiros clássicos de financiamento e mais instituições financeiras para apresentar os diferentes eixos e, neste caso, os programas e projetos a financiar sobre o fito das respirações das gerações vindoras cujos ganhos se tornarão sustentáveis e com efeito secular. Para terminar, gostaria, em particular, de reconhecer e agradecer a representante do Banco Mundial, a Dra. Ana Luce, agradecer a Dra. Ana Luce, eu, em particular, gostaria de lhe agradecer segundo o Tratado de Santo Tomás de Aquino. O Tratado de Santo Tomás de Aquino disse que, desde o ponto de vista de reconhecimento e gratidão, há três níveis. O primeiro nível de reconhecimento e gratidão é o nível superficial, onde nós podemos agradecer e reconhecer em inglês e em alemão. Dra. Ana Luce, thank you, good luck. O segundo nível, que é o nível intermediário do reconhecimento e gratidão, segundo o Tratado de Santo Tomás de Aquino, só se diz em francês e espanhol. Merci, graças, Dra. Ana Luce. Mas, neste Tratado, o Santo Tomás de Aquino disse que a forma mais profunda de reconhecimento e gratidão só se diz em francês. Obrigado. Obrigado, significa muito mais o termo no sentido figurado da palavra, mas obrigado significa que Banco Mundial e o Governo da Guiné-Bissau são obrigados a estar juntos para o desenvolvimento do nosso país. Estamos obrigados a estar juntos cada vez mais, a aprofundar as nossas relações. E não só obrigados em termos de reconhecimento e gratidão. Por isso, mais uma vez, digo obrigado, Dra. Ana Luce. Muito obrigado pela atenção dos candidatos. Em nome do discurso do Brasil.